Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor E hoje estou tão só Tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Tão só Tão só Tão só Tão só Tão só Tão só